Música Salve galera, to com o Clássico Palete da área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, olha esse pacote sensacional, lendário do sobrevivente que apareceu para mim ontem na live Geral tá querendo este pacote, que eu vou explicar para vocês como que ele funciona, tá galera? Ele apareceu para mim aqui no level 69 do personagem, beleza? Então para quem tem essa dúvida aí de qual, a partir de qual nível ele começa a aparecer e tudo mais Deu para eu fazer tranquilo também as missões aqui do guia do sobrevivente, tá galera? O que eu indico para vocês, esse pacote ele só vai aparecer para vocês se você não comprar nada dentro do jogo, tá? Se você iniciar uma conta do zero, não comprar nada e evoluir no seu personagem normalmente, tá? Essa promoção ela vai aparecer para você a partir do level 69, né? Pode ser até um pouquinho antes ali o meu, quando eu bati 69 no sobrevivência Eu fui lá fazer um pouco das tampinhas e ele apareceu, já fui tirar um print e mandei para a galera Mostrei ontem em live e olha aí galera, melhorou esse aqui, agora tem armas, armaduras, motocicleta, sala de ferro, moedas e rações Ainda ganha coisa aqui para o VIP ainda, hein? Depósito por R$ 8,99 Se for a sua primeira compra, provavelmente você terá algum desconto, vou ver se eu vou ter algum desconto aqui, tá? E também, tá galera? Se for, se você tiver lá o Dependendo Celulares, Samsung, você também tem descontos aí também Isso sai muito mais barato, aconselho muito O pacote vale muito a pena Agradecer ao Luan Campelo, mano Mano, cara, obrigado mesmo Foi ele que me chamou aqui, ó, assistiu sua live lá, tal Apareceu esse pacote, você comprou? Eu não, não comprei não Então vou te fazer o Pix aqui para você comprar e mostrar para a galera como que funciona esse pacote E o grande salve para o Luan, mano Sucesso, acompanhando demais, ajudando as lives aí, né, galera? As lives sempre às 21 horas aí, beleza? Comparece lá que tá bem legal Conta do zero aqui E agora, eita, nós ia fazer até o book para pegar a peça da moto Mas provavelmente as peças que vai faltar vai vir aqui, né, galera? Então vamos lá, vou adquirir ele aqui, ó, tá? E olha aí galera, pagamento realizado com sucesso Tcharam! Eita, nós! Compra realizada, verifica sua caixa de mensagens Vamos ver aqui o que que melhor... O que que veio, né, galera? Eita, nós! Sendo que a gente ganhou VIP, né? Do Zen, nossa, cara Olha isso, sendo que a gente ganhou VIP Tem acesso ao posto de gasolina, roda da fortuna Acesso ao mercado negro E uma mochila exclusiva O VIP, galera Ele vai permanecer aqui, pode ver com tudo status 1, tá? Então eu vou ter 7 dias de benefícios aqui do VIP Que vamos ajudar pra caramba aí no Contra do Zero fazer live Pois a gente não gasta energia pra ir pra lá, tá, galera? Beleza? Agora deixa eu ver aqui, é... Cadê o que mais que veio? É... 200 ações 1.200 moedas, galera 1.200 moedas As peças da moto aqui, tá, galera? Eita, nós! Tá faltando o garfo, né? Garfo dianteiro O tanque da moto Olha esse Já peguei Era só isso que tava faltando Fora os outros itens aqui, né, galera? Pedra Madeira Carvalho O pior é que eu tava organizando a minha base aqui antes, tá? Ganhou uma... Vinha uma mochila Olha tudo que vem, galera Nossa, mano! Tudo isso aqui foi o que veio agora, tá? Olha isso, galera Vem as peças da moto, tudo Tá? Vem as peças da moto, tudo É... Nossa, peça de motor Deixa eu até ver que eu tô gravando isso aqui Tô gravando que o negócio foi insano aqui, hein, galera? É... Cadê? 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 Placa Roupa de Kevlar Mochila tática Lança-granadas Minigun Icecar E o depósito, hein, galera? Cê tá louco, mano Que coisa boa, hein, galera? E agora que eu parei para analisar aqui também Eu não ganhei desconto não, tá? É, mano, agora que eu parei para analisar Eu não ganhei desconto não, mas tudo bem Não tem problema Vamos entrar aqui A promoção já é um desconto monstruoso, né? Pior que é a primeira conta aqui da Play... Acho que é porque eu usei a minha conta da... Do mercado pago, né? Vamos lá Chegando aqui na base É que eu tô até estilo... Eu tava organizando aqui, tá? Ó, tô até... Tô com as madeiras tudo aqui Deixa eu jogar tudo Eu vou colocar no depósito, né? Tá, né? O depósito por hora É... Dá pra gente movimentar Eu vou deixar ele aqui, tá? Que eu vou mexer no... No layout da base, né, galera? Olha aí o depósito E já vem alguns itens aí, né, galera? Depósito vai ajudar demais Nossa, vai liberar um espaço impressionante aqui Beleza? Você não tem nem... Nossa, velho Muito bom, tá, galera? Tô até organizando aqui, tá? Vou colocar garagem e tudo mais ali Agora vamos lá botar a botinha Eita, nós Preencha a moto Finalizada Com sucesso, hein, galera? Olha isso daí Vamos clicar agora e finalizar Olha a motinha, galera Eita Pega a motinha Finalizada Com sucesso Agora a gente tem aí, né, galera? Ó Coisa boa, hein, mano? Beleza? Certo? Sucesso demais Tranquilo Agora que a gente tá sem combustível, né, galera? A gente vai precisar colocar combustível na moto aí pra sair, beleza? Vou fazer também a garagem Certo, galera? Deixa eu ver aqui Cadê eu... Aqui, ó Coloca o combustível Vou encher o tanque ali Pera aí Colocar só assim Mano, tem um cara com a furadeira aqui Eu espero que não esteja mostrando esse barulho em live, tá? Beleza? Deixa eu colocar... Em live não No vídeo, né, mano? Vai quietinho O cara começou com a furadeira agora Não precisa sair com a moto daqui, tá? Dependendo de onde você colocou ela Quando você sair do mapa E entrar de novo Ela vai aparecer aqui fora, tá, galera? Beleza? Eu acho que ela aparece por aqui Algum cantinho aí Mas não tem problema não Vai ficar tranquilo Vamos lá na área VIP agora, tá? Pra gente poder estar explorando lá Bora! Três, dois, um montinho, pronto As peças da moto ali Tava faltando só o... O... O guidão e o... E o... E o tanque, né, mano? Eu ia pegar Beleza, galera? Uma das coisas aqui importantes também Olha isso daqui, ó Que a gente não gasta a energia, tá? Mano, deixa eu esperar essa... Essa serra aqui Esse negócio parar Pronto, chegamos aqui no posto de gasolina Já liberou a área VIP, certo? Agora a gente tem acesso aqui Essas bancadas tudo aqui de dentro, né, galera? Pode ver que eu tava sem nada Deixa eu ver 20 garrafinhas de água Vamos ver aqui a loja Certo? Ó, então já tem coisa aqui pra gente comprar A gente começou com 25 moedas, tá? Só que não tem nada de interessante Os melhores itens estão aqui embaixo, né? Aqui não tem acesso Nível 4 Aqui... Opa, alimentação Beleza Certo? Olha isso Aqui a gente ganhou uma habilidade, tá? Isso aqui eu vou deixar pra pegar na live, galera Beleza? De hoje de noite Não, sendo que na hora da live Já vai ser 9 horas aí Já vai... Eu vou conseguir todo Ah, aqui era nível 2 aqui Do VIP, tá? Eu pensei que a gente tinha Já liberado Aqui é nível 5, né? A bancada de reparos E aqui a roleta, né, galera? Vamos ver aí a nossa primeira premiação aqui Vale lembrar que aqui tem chance De vir o... O broto, né? De cerejeira Já pensou? É aqui que... É aqui que... Nossa, 25 tampinhas O pior premiação Que tem nessa... Nessa roleta aqui, tá, galera? Peguei a pior premiação Primeira vez que eu venho aqui Eu peguei a pior premiação, tá? Pior de todas, mano É horrível Beleza, galera? Agora vamos colocar essas tampinhas aqui Vamos voltar na base lá Que eu não mostrei a mochila, né? Ó, 3 mil tampinhas Ó, tô fazendo um bug aqui das tampinhas Tá, galera? Tem ali Tem a pobre Deixa eu voltar lá na base lá Acho que aqui é isso Que a gente tinha pra mostrar, tá? A gente ganhou ali a... A mochila e tudo mais, né? Nas mensagens A gente já pegou tudo Tem 7 dias do VIP Fechou Agora vamos lá Eu nem saí com a moto, né, galera? Deve ter saído Não tem problema, não Vamos voltar Beleza, voltamos aqui Que que eu falei, galera A moto, ela vai ficar aqui Na parte de baixo, tá? Beleza? Então, eu vou construir a garagem também Deixa eu até olhar Aqui, como eu vou fazer o layout Aqui da base Vou ver onde que eu vou colocar a garagem Até tem outros materiais Tudo aqui Vou ver onde que eu vou colocar a garagem Aqui que eu vou desfazer esse Negócio que eu fiz aqui, né, galera? Pra poder Deixar protegido Farmar os brotos lá também Pra já colocar As árvores aqui, né? Eu já tava já arrumando Já pra poder colocar Os brotos, né? Vamos colocar a mochila aqui, ó Então, temos aí A nossa primeira Mochila do game Roupa, não tem nenhuma Tá, deixa eu colocar essa daqui Trajes também A gente não tem nenhum, né? Deixa eu ver E a moto Tem até alguns modelos ali Porém, eu não fiz a garagem Ainda, né, galera? Então, aí, ó Beleza? Espaço Monstruoso Nova mochila e VIP, certo? Beleza? A gente não tem nenhuma skin aqui também A gente vai conseguir algum skin ali Por... Vamos ver se vem alguma gratuita Aí, né, galera? Coisa do tipo Beleza? Então, eu tenho acesso aí A área VIP agora Mano, mais uma vez Obrigado aí O Luan Que acabou de fazer o... O Pix aqui Pra eu poder tá comprando Esse pacote Mostrando pra vocês Os itens que vem Dentro dele, tá? Então, galera Gostaria de deixar o likezão aí Pra fortalecer, beleza? Se andam no canal aí Já se inscreva Esse vídeo vai tá Da playlist Da HDD do zero Então, acompanhe sempre Os vídeos dessa playlist aí Pra ver a evolução Dessa conta E o que eu usei Pra tá evoluindo ela Beleza? Então, tamo junto Um grande abraço E fui! E o que eu usei E o que eu uso